Mudanças no DRS para Miami, Alonso sobre as mudanças e também sobre ultrapassagens e a Ferrari recebendo um duplo não. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, no nosso primeiro vídeo desta sexta-feira, já que teremos o vídeo dos treinos livres também mais tarde, fique atento aqui no canal, nós vamos falar sobre algumas informações importantes. A primeira é que sim, a FIA mudou as zonas de DRS do GP de Miami, encurtou duas das três zonas. Pois é, então, aquilo que falei para vocês no vídeo de guia do Grande Prêmio, que nós teríamos algumas zonas bem longas de utilização do DRS, esquece isso. Porque a partir de agora, tanto nas zonas de DRS 1, quanto nas zonas de DRS 2, que são justamente as duas maiores, nós teremos um período mais curto de utilização do DRS, o que provavelmente vai acarretar numa corrida parecida com o que foi a anterior. Uma corrida sem muitas ultrapassagens, sem muitas possibilidades, porque os pilotos não vão ter tanto tempo de asa aberta e tudo vai depender de como eles vão sair da última curva. Então, a FIA está querendo reduzir o DRS, só que ela não quer mexer nos carros para isso, porque o problema não é o DRS, o problema são os carros. Eu já falei isso inúmeras vezes aqui, eu sou contra o DRS, mas eu entendo que o DRS existe, porque a FIA quer dar remédio ao invés de tratar de vez o problema. O DRS se torna um problema quando ele é uma muleta e não quando a FIA quer realmente acabar com o problema da Fórmula 1. Você precisa refazer os carros da Fórmula 1 para você retirar o DRS. Na Fórmula 1 atual, o DRS tem essa parte de aproximar e às vezes até gera ultrapassagem que não dá chance para o adversário, mas é o que aproxima os carros. O problema está no carro e a FIA não mexe nisso. Então, eles reduziram a zona de DRS, mais especificamente, aquela que vem após a curva 8, ela foi reduzida de 105 metros para 75 e a outra, que é já mais no último setor da pista, foi reduzida de 525 metros para 450. Vamos ver se vai impactar tanto assim na prova de Miami ou não, quero saber a sua opinião sobre isso. Quem também falou sobre algumas mudanças no grande prêmio foi o Fernando Alonso. Isso porque a pista de Miami foi recapiada e o espanhol disse que está ansioso para ver como que isso vai afetar o desempenho das equipes e se vai trazer uma boa performance para a Aston Martin. Lembrando que, em tese, o carro da Aston Martin deve perder muita performance nessas retas e ter a diminuição do DRS acaba sendo bom para a própria Aston Martin, porque ela vai poder se defender melhor dos demais. Ela é péssima de reta e isso gera, obviamente, um certo problema para a equipe em circuitos de alta velocidade. Naquele trechinho no final do setor 2 em que é bem sinuoso, a Aston Martin deve ser mais rápida do que os seus concorrentes, mas, de resto, na pista em si toda, talvez as primeiras curvas do setor 1 sejam boas para a Aston Martin, mas, mesmo assim, eles vão ter muitos problemas com as zonas de aceleração. Se recapiar vai afetar ou não alguma coisa, nós vamos ver daqui a pouco nos treinos livres, que é quando começamos a ter um indicativo do que está acontecendo na F1. Permanecendo no Alonso, ele fala também sobre a questão da ultrapassagem e que essa sempre foi a natureza da F1, ter poucas ultrapassagens. Ele falou à mídia, no geral, que se você olhar o histórico da F1, não importa a dominância de qual foi, você sempre vai ter um carro muito à frente de todo mundo e poucas ultrapassagens na categoria. Ele cita também que, se você tirar a Red Bull da equação, o grid está muito próximo e isso influencia também na capacidade de ultrapassagens além dos pneus, que todo ano mudam, isso o próprio Alonso falando, todo ano a Pirelli muda os pneus e você ainda tem o problema do superaquecimento quando anda muito próximo ao carro da frente. Então o Alonso faz uma crítica à Pirelli e aos pneus Pirelli porque você não consegue acompanhar de perto por tanto tempo. Em 2022 tinham melhorado isso, mas depois que mexeram na diretiva, os problemas antigos voltaram a atormentar a Fórmula 1. Agora vamos de Ferrari e o duplo não que eles receberam. Trouxe um vídeo para vocês recentemente de que a Ferrari estaria contratando pessoas importantes da Red Bull e que, a princípio, ainda eram rumores, mas que estava encaminhado pelo menos uma proposta. Bom, o Gazeta da Itália confirma que a proposta foi feita, só que diz que esses nomes importantes da Red Bull deram um não na cara da Ferrari. Os nomes seriam o Enrico Balbo e o Pierre Walsh. Ou seja, o Pierre Walsh não estava na outra matéria que a gente leu aqui para vocês, que a gente passou, mas ele apareceu. E quem é o Pierre Walsh? O Pierre Walsh é basicamente o segundo cara mais importante da Red Bull na aerodinâmica, atrás apenas do Adrian Newey. Então seria uma tentativa da Ferrari de buscar os segredos da Red Bull, principalmente porque todas as rivais, a Somar, Ferrari, Mercedes, está todo mundo atrás do grande segredo da traseira da Red Bull que faz o carro ficar estável, gerar mais velocidade de reta e um ganho maior quando abre o DRS. Todo mundo está querendo achar essa solução. E a Ferrari foi lá, fez a proposta, mas eles disseram não. Essa é uma situação parecida, por exemplo, com o Dan Fellows, que é o cara que está hoje lá na Aston Martin, você deve já se lembrar porque temos falado bastante do Dan Fellows também. O Dan Fellows é o grande responsável pelo salto da Aston Martin, ele trabalhou muitos anos com o Adrian Newey lá na Red Bull e ele recebeu uma proposta para ir para a Ferrari, inclusive. Ele já tinha um acordo pré-estabelecido com o Mattia Binotto, só que a Ferrari acabou não pagando ou não querendo pagar aquilo que ele estava pedindo e no final das contas ele não foi para a Ferrari, ou seja, perderam a oportunidade de ter um cara de altíssimo nível no desenvolvimento do carro. Então ele foi para a Aston Martin e aí a gente já sabe muito bem o que aconteceu. A equipe deu um salto de performance de sétimo para a segunda, terceira força em uma temporada, o que é impressionante, principalmente se você considerar que não foi na mudança de regulamento. Eles passaram o primeiro ano do regulamento lá atrás e no segundo ano do regulamento é que deram esse salto, que é mais difícil ainda, é mais complicado ainda e é mais impressionante ainda. Outro ponto a se destacar é que a Ferrari está uma grande bagunça e começam a surgir questionamentos de até que ponto alguém trocaria a Red Bull, que é uma equipe que está bem organizada, que está com objetivos definidos, que está saudável financeiramente e também internamente, com todos os setores funcionando perfeitamente. Quem trocaria isso para ir para a Ferrari, que está uma verdadeira bagunça. a cada dois, três anos eles fazem reformulações, não dá tempo para poder desenvolver um trabalho efetivamente, fica trocando de chefe de equipe, ou seja, quem vai querer trocar o certo pelo incerto? A não ser que você tenha uma vontade de desafios e tal, é normal, depois que você já ganhou tudo, você quer ter um desafio novo, você quer partir para outra, e aí fica com esse gostinho de quero mais. O Dan Fellows foi para um projeto da Aston Martin, que é um projeto bem encaminhado, um projeto que tem realmente base. Eles estão construindo as suas novas instalações, tem dinheiro entrando, eles têm uma reformulação acontecendo, eles têm um objetivo traçado, então faz sentido. Agora, a Ferrari é uma grande bagunça, o Dan Fellows acabou se safando dessa, e eu diria que até mesmo o nome Ferrari já não atrai tanto assim os grandes funcionários da Fórmula 1, como chamava atenção, por exemplo, na época do Schumacher. A Ferrari hoje não tem mais essa força toda, apesar de ainda ser o maior nome da Fórmula 1, de ser a principal equipe. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!